Música Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a nossa CIPAT 2016. Música A CIPAT, em primeiro lugar, é um cumprimento das leis. Pela CLT, pela norma, nós precisamos dedicar uma semana para relembrar os conceitos de segurança. Música Este ano, o nosso tema é quase acidente. Isto é para promover a percepção de risco, para você olhar o risco e evitar antes que aconteça. Pois o Adoreina, a programação é trazer a família. Com certeza, Deus há de nos iluminar. Bom evento a todos e muito obrigado. Música A todos os meus colegas da Itaipu, da Fundação PTI, eu convido a todos a participar dessa semana. Nós tivemos muito trabalho de planejamento para que todos vocês pudessem participar da CIPAT. Música 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 Música